A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém! Eu já havia passado grandes experiências. Eu já havia descido ao inferno e experimentado horas de muitas angústias e aflições. Quando Deus me transportou de um lugar onde eu estava escondido, foragido, para um lugar bem distante. Fazia muito tempo que eu não saía e fiz uma viagem de quase 2 mil quilômetros. Naqueles momentos de angústia, de aflição, com medo, eu tinha certeza que eu tinha autoridade do Senhor para seguir. Então, eu sabia que nada iria me acontecer. Por volta de uma e meia da manhã, uma chuva muito grande, e eu nunca tinha dirigido aquele carro que eu estava dirigindo. Os irmãos dormiram, eu meditando. O Senhor me deu a letra dessa canção. E já me deu a melodia junto. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Poder declarar, Pai nosso que estás no céu. E cantar com toda a força da minha alma, do meu espírito, do meu entendimento. Louvar a Deus por aquilo que eu vivo. Essa canção não é apenas uma letra. Uma composição, uma melodia. Ela é a minha vida. Eu vivo isto. Me alegro em poder sofrer. Padecer. E ter a certeza Que a caridade vence a solidão. Vence o abandono. A caridade vence o escargo, o desprezo. A caridade vence as mágoas, os ressentimentos, as tristezas. A caridade vence a solidão. A caridade vence as acusações. As mentiras, as calúnias, as infalações. A caridade vence a morte. E nos faz sentir o gozo da vida com Deus. Vocês sabem que o mundo ensinou que caridade é dar esmola. Caridade é dar esmola. É dar roupa, sapato, comida, dinheiro, remédios. E muita gente vai nessa onda. Rouba o ano inteiro e no final do ano dá um caminhão de arroz, um caminhão de feijão. E está fazendo uma obra de... Não, aqui nesta igreja. Caridade é Deus. E nós somos convidados por Deus a viver em caridade. Então, fora disso, tudo é mentira. Eu sou o único pregador no mundo que prego esta verdade. Eu não engano vocês. Primeiro João 4. Fora disso, é tudo mentira, meus irmãos. Repito. Fora desta verdade, tudo é mentira. Pode ir para a igreja que você quiser. Procure o pastor que você quiser. O bispo que você quiser. Procure o apóstolo que você quiser nesse mundo. Eu não posso mentir para vocês. Vocês desejam a salvação? Amém. Amém, Jesus. Mas, se vocês, antes de serem salvos, não desejar primeiro um Senhor, que dite a você o que você tem que fazer, como tem que fazer, de que maneira tem que fazer, como você tem que viver, você nunca verá a salvação. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. Jesus não é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. E por ele ser o meu Senhor, eu procuro obedecê-lo. Eu vim de um antigo ministério, meus irmãos. Aonde eu fui perseguido durante muitos anos. Humilhado, escarecido. Eu nunca abri a boca. Convivi com eles durante quase seis anos. Com nove meses de igreja, eu discerni todos os meus líderes. Calado. Porque a caridade é calada. Ela não fala. A caridade só se expressa. Mas ela não fala. E durante todos aqueles anos, eu sofri muito. Deus me deu a revelação do verbo. É um dos momentos mais importantes da história da minha vida. Mas eu já vivi a esperança da caridade. Embora não sabendo exatamente como eu sei hoje, eu sabia que eu tinha que vivê-la. E a gente começa a viver a caridade quando a gente começa a viver Jesus. Preste bem atenção no verso 17. 1 João 4, 17. Então, Deus, preste bem atenção. Ele foi caridoso para conosco. E perfeito para conosco. Deus é perfeito em te compreender, te entender, te ajudar, te restaurar, te renovar, te vivificar. Deus é perfeito em te ajudar. E tudo, em qualquer situação, você pode contar com Ele. Aqui nessa igreja, um Deus que suporta, sofre, espera, não se irrita. Eu tive que aprender isso. E aprendi. Então, houve uma época que eu preguei na igreja, não sei se vocês se lembram, quase 20 anos atrás, eu disse, irmão, eu estou com os pensamentos meio doidos. Mas eu vou confessar para vocês, eu disse. Se Deus se irritar comigo, Ele não é Deus. Se Deus não me esperar, Ele não é Deus. Alguém se lembra disso? Eu estava no começo da revelação do mistério. Então, eu passei por essa experiência com Deus. Deus me esperando, Deus me suportando, Deus crendo que eu ia dar certo. Deus não me medindo, não me julgando, não me condenando. Deus, observando minhas fraquezas, meus pecados, minhas quedas, e eu chorava e planteava, e eu tinha que apelar para Ele, se o Senhor não me esperar, o Senhor não é Deus. Parecia até uma vingança. Minhas lutas, minhas dificuldades, meus prantos, meus roubos, se o Senhor não me esperar, o Senhor não é Deus. Então, eu tenho experiência com Deus. Eu não tenho experiência com demônios. Com demônios é muito pouco. Eu tenho experiência com Deus. Então, eu sei até onde eu também posso esperar um pecador. pregador. Então, eu subi muito nos degraus da fé. Aliás, eu sou o único pregador no mundo que preguei esse assunto, chamado degraus. Alguém já ouviu isso alguma vez de algum outro por aí? O meu ancião, você que tem quase 90 anos e já é crente há mais de 50, você já viu alguém pregar sobre os degraus da fé? Não existe tal coisa. Não existe. Mas, pastor, não se eu tirou o dregal da fé, para a caridade. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho algo muito importante para falar. E eu não quero que vocês se percam, nem que vocês sejam enganados. Então, eu preciso contar essas coisas. E como prova desta realidade, meus irmãos, eu já tinha vivido aquela experiência tremenda com Deus. Agora, eu estava numa outra experiência. A caridade não falta? Aí, eu preguei para a igreja. A caridade tem? Como é que foi? A caridade tem limite. Ora, a caridade tem limite para mim? Por que eu não tenho limite para você? Deus me proporcionou o conhecimento, o entendimento, que a caridade tem limite. É meu objetivo ensinar os irmãos e não enganar os irmãos. Evidentemente, Deus me deu grande conhecimento. eu tenho mais ou menos entre 4 a 5 mil horas gravadas que eu sei que talvez vocês jamais poderão ouvir. Eu tenho assuntos gravados que se eu soltasse seria uma bomba no país. no mundo que se diz evangélico cristão. Por exemplo, qual é a oração que Deus escuta? que a turma faz vigília dia e noite, vai nos montes, tudo quanto é canto, faz vigília na igreja. Mas qual é a oração que Deus escuta? Eu gravei isso mais ou menos 20 horas. Nunca enviei para vocês. mas tudo dentro do plano da caridade. Então, a caridade, primeiro, Deus nos oferece para depois cobrar da gente. Deus nos dá tudo primeiro para depois cobrar de nós. Por exemplo, eu espero, eu já cheguei a esperar 20 anos para corrigir um irmão. 15, 10, 5 anos. Agora não dá mais. Por quê? Porque a caridade tem? Então, olha a coisa interessante. Deus, ao longo desses anos, me fez aprender e viver tudo que um dia eu tinha crido no meu antigo ministério. a ser um homem moderado. Calado. Sabia absorver as coisas. E assim Deus me instruiu. Então, antes de Deus cobrar você, Ele faz tudo por você. Depois Ele fala, chega, você já não é mais criança. Precisa crescer. Quando é que eu vou te usar? Quando é que você vai poder ser o meu instrumento? É aí onde surgiu a pregação. Você quer um salvador ou quer um Senhor? Se você quer um salvador, você nunca se preocupa com a caridade. Você só quer a caridade. Se você quer um salvador, você nunca se preocupa com a caridade. Você só quer ela. Todo mundo tem que suportar. Todo mundo tem que te esperar. Ninguém pode se irritar com você. Ninguém pode te cobrar nada. Ninguém pode falar nada para você. Ninguém pode te exortar, te admoestrar, te corrigir, te disciplinar. porque você não quer um Senhor. Você só quer um salvador. Você está desgraçado. Você está desgraçado. Pastor, não fala uma coisa dessa. Eu repito. Você está desgraçado. vai procurar outros pastores para a sua vida. Procura outra igreja. Vai atrás dos meus perseguidores. Vai atrás daqueles que estão aí pegando os fiapinhos da minha pregação e dizendo que eles têm a revelação. Eles não têm nada. Porque eu não solto nem para vocês. mas vou dar uma babinha para vocês para vocês saberem que eu não estou mentindo para você. Você quer ser salvo? Não tem pessoa nenhuma dentro dessa igreja que não vai dizer que não quer. Eu não quero, pastor. Que nem essa semana eu estava atendendo um sujeito com uma boa vontade do mundo tentando ajudar ele. E o sujeito porque fez uma faculdade por internet falou um monte de acineiro para mim e eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Porque eu tenho uma mulher, porque eu tenho um filho. E falou, falou e eu fiquei ouvindo. E depois ele mesmo falou com a boca dele. Eu sou soberbo, eu sou arrogante, eu sou presunçoso, eu sou orgulhoso, não é bem. Ainda perguntou para a esposa. Mas ele crê em Deus. Ele crê no Pai, ele crê no Filho, ele crê no Espírito Santo, ele crê na Palavra. Assim como muitos de vocês. Assim como muitos que já estiveram entre nós e que abriram igreja lá fora e que estão pregando o Evangelho para salvar as pessoas quando eles não são salvos. mas pastor, como é que eles não são salvos? Porque eles não viveram a caridade. Assim como muitos estão aqui dentro da igreja e não estão vivendo, então vamos não errar, amém? Vamos lá. 1 João 4, 17. Aqui está escrito. Mista perfeita a caridade para conosco. Juntos. Para quê? No dia do juízo. No dia do juízo. No dia do juízo. No dia do juízo. O que vai ser o dia do juízo, meus irmãos? Bocinha, o que vai ser o dia do juízo? Não sabe. Você? Também não sabe. Você é dessa igreja? Está chegando por agora, é isso? Você também? Está chegando por agora? O dia do juízo é o dia do acerto. É o dia do acerto. O que você fez, como fez, por que fez, de que maneira fez. O que você falou, o que você disse, contra quem, de que maneira, por quê, como você viveu, como você agiu. O dia do juízo é o dia da prestação de contas. E no dia do juízo, você precisa ter o quê? Precisa ter o quê, irmão? Você vai ter confiança porque fez voto, campanha, corrente, doou tudo que você tinha? Não, irmão. é aí que os meus perseguidores quebram a cara. É aí que os meus falsos discípulos do passado que abriram a igreja estão enganando o povo. Dizendo que eles têm a revelação e pregando o verbo. Meu amigo, o verbo já ficou para trás faz tempo na minha pregação. Eu estou muito adiantado. Mas, pastor, o verbo não vale nada? Agora? Não, espera aí. Eu não disse isso. Eu disse que o verbo ficou? Eu já estou muito na frente. E as pessoas estão se enganando com o verbo agora. Porque os impostores que saíram do nosso meio estão enganando eles. E muitos aqui dentro continuam sendo impostores. E se esquecem que haverá um dia em que todos irão prestar prestar conta. E no dia da prestação de conta? Você quer ter paz e alegria no Espírito ou você quer ter tristeza? Paz e alegria? Para isso, você tem que viver o quê? Caridade. Leiam de novo, por favor. Por favor. para que no dia do juízo tenhamos confiança. Oh, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Como é que você quer ir para o dia do juízo? Com medo? Inseguro? Como é que você quer ir para o dia do juízo? Na dúvida? Na incerteza? E será que vai acontecer? Será que eu vou ter uma chance? Como é que você quer ir para o dia do juízo? Como é que você quer ir para o dia do juízo, meu irmão? Parece loucura, não é o que eu estou falando? Mas não é. Está escrito. Está escrito. Agora preste bem atenção no que você vai ler logo em seguida. Leia tudo de novo para você não errar. Vamos lá? Isso é perfeito da caridade para todos. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque em qual ele é, somos nós também. Ah, meu Deus! Como é que você está sendo neste mundo? Vou ficar mais perto de vocês. Eu quero olhar para algumas faces. Como é que você está sendo neste mundo? A palavra está dizendo qual ele é? Então, como é que Deus é, irmãos? Deus é só verbo? Deus é só palavra? É aí que os meus impostores que deixaram a igreja se estrepam. Deus é só espírito? é? Deus é luz? É só luz? Deus é muito mais do que esses caras pensam. Deus é o quê? O que Deus é? Caridade. Ah, Deus é caridade. E tal ele é? De novo, tal ele é? Somos nós, nós temos. Mas você é caridoso? E agora? Você sabe suportar? Você sabe sofrer? Você sabe esperar? Você já sabe não se irritar? Você já sabe não se ensoberbecer? Você já sabe não buscar os seus próprios interesses? Você já sabe não ser mais leviano? Você já sabe andar decentemente? Então, eu vou encurtar porque eu não vou dar a revelação aqui toda, tá? quer dizer que você só pode ter confiança no dia do juízo se você for igual a Deus. Tá bom assim? Já deu pra entender, não? Então, eu vou pular uma outra etapa. Porque eu não vou dar a revelação aqui que estamos ligados na internet direto. Revelação é só para os discípulos. quem é discípulo aprende, quem não é se estrepa. Mas, pastor, o senhor está sendo egoísta? O senhor tem que falar tudo que o senhor sabe para a gente aprender? Não, se eu falar tudo que eu sei para você aprender, eles vão lá, enganam o povo e ainda dizem que a revelação é deles. E os coitadinhos ligam aqui e nós, puxa, nós estamos aí com o nosso pastor pregando essa revelação, agora encontramos o seu Araújo, não é nem pastor, o seu Araújo pregando a mesma coisa. E os irmãos aqui ficam rindo. Daqui a pouco eu sou ladrão da minha própria revelação. Que coisa tremenda, não é? Então, eu não posso mais falar isso. O que eu falei já é o bastante. Amém? Preste bem atenção. Esses cinco anos, eu não estava brincando de esconde-esconde. Esses cinco anos, eu não estava brincando, meus irmãos. Lesando, enganando. Eu estava sofrendo, padecendo. Eu estava aprendendo Deus para fazer com que vocês possam viver Deus. Vocês querem viver Deus? Mas, irmãos, você não vai viver Deus se você não aprender exercitar o sofrimento. exercitar o sofrimento, exercitar o esperar, exercitar a ter paciência. Você não vai ser igual a Deus se você não exercitar o perdão. Que é coisa difícil perdoar. Você não vai viver Deus se você é uma pessoa irritada, irada, indignada, que vive murmurando. Veja, todos os meus perseguidores, eles saíram da igreja porque eles não suportavam sofrer, esperar, se irritavam, se soberbeciam, não tinham paciência, não queriam ser corrigido, disciplinado. então, se você não gosta de ser corrigido, disciplinado, exortado, admoestado, redarguido, você não tem Deus. Tem? Não tem Deus. aí se eu vou dar uma palhinha, lê de novo esse texto. Devagar, não se atropelem, parem nas vírgulas. Lista perfeita, Qual ele é, somos nós também? Você acha que Deus vai querer uma família de um jeito e outro do outro? Vai? Não. Deus quer que todos os filhos sejam iguais a ele. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 29, fala, porque os que dantes conheceu também os para serem conformes para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Jesus é o primogênito entre muitos. Mas qual é a sua imagem? Que imagem você está trazendo na sua vida? Que imagem você está trazendo na sua vida? A imagem do ódio? A imagem da murmuração? A imagem da soberba? A imagem da falsidade, do fingimento, da dissimulação? A imagem do engano? Que imagem você traz na sua vida? A imagem da raiva, daquele que processa mesmo, como eles fizeram comigo? Me processaram, me caluniaram, me difamaram, me injuriaram, me jogaram na boca do leão e disseram, acabou, Araújo, acabou ele, acabou. E eu estou aqui. Até hoje, ninguém conseguiu provar que eu sou um criminoso. e não vai conseguir. A não ser que haja uma trama, mas eu não cometo erro, sabe por quê? A caridade não permite a injustiça, eu não posso praticar a injustiça. eu não posso lesar, eu não posso roubar. E tenho que conservar a imagem de Deus na minha vida. E que imagem você está trazendo na sua vida? Que imagem esses caras trouxeram? Que imagem de Deus é a humildade, a mocidão, o temperamento. Então, sabe quantos milhões de pessoas estão sendo enganadas ao longo da história da humanidade? Todo mundo acha que tem Deus. Mas como ter Deus se você não é igual a Ele? Eu vou dar outra palhinha só para vocês. Eu não posso falar lá, mas vou falar aqui. Um pedacinho só. Depois eu vou mandar para vocês. João 17. Olha que coisa. Veja, eu cumpro os requisitos da palavra e cumpro a profecia. E cumpro no meu corpo, na minha carga, no meu espírito, na minha alma, no meu coração. João 17.14. O que está escrito? você sabe o quanto eu sou odiado? Eu sou odiado no mundo inteiro. Quando alguém fala no meu nome, alguém corre lá na internet, pega tudo que não presta. Olha quem é esse cara aqui. Olha, esse cara é do diabo, é o satanás, é o escravagista, é isso, é aquilo, é aquilo, é o outro. O que eu estou sendo? por causa do que? Da palavra. Eu estou sendo odiado por causa da palavra. Porque eu tenho... É burro. É burro. É assim mesmo, o mundo é burro. E farão o mesmo comigo. Preste bem atenção. tudo porque eu quero unir os irmãos no mesmo espírito, no mesmo entendimento, no mesmo amor, no mesmo afeto, na cordialidade, na fineza, no trato. E o sujeito não quer, não gosta, ele não vem para a luz para que suas obras não sejam? Aí ele sai caluniando e faz um estrago tremendo e está lá na internet que eu sou um escravagista. Mas eu não sou. Graças a Deus. Já foi provado no Tribunal Superior do Trabalho. Passamos pela primeira instância, fomos absolvidos. Passamos pela segunda, fomos absolvidos. Aleluia! Passamos pela terceira instância, fomos absolvidos. Aí foi para o Tribunal Superior, fomos absolvidos de novo. 4 a 0. Goleado. Tremendo, né? Mas, um dos juízes declarou que tudo o que eu estou ensinando é o modo, o modo de vida. É o modo de vida. E o modo de vida decente, porque a caridade exige decência. Aí os caras não querem ser decente, aí me calunia, me difama, aí um sujeito lá, está aqui, quem é esse pastorzinho aqui? ó, ladrão, mal feitor, corrupto. Eu estou pagando o preço. Lê de novo. Continue. Eu resolvi ser igual a Jesus. Falei, eu também não quero ser desse mundo. Eu não quero. E fui aprender com Jesus como é que eu faço para não ser desse mundo. E aprendi. Eu estou no mundo, mas não sou? Eu sou cidadão dos céus. E ensino os irmãos a serem cidadãos dos céus, mesmo estando no mundo. Então, nós estamos no mundo, pagamos nossos impostos, pagamos tudo que é necessário. Mas não somos do mundo. O que é não ser do mundo? Não ser do mundo é não viver a prática, não viver os costumes deste mundo, o curso deste mundo. É não viver na rebelião desse mundo. É não viver, meus irmãos, na injustiça desse mundo, na perversidade desse mundo, na maldade desse mundo. Não ser do mundo é não viver prevaricando, mentindo. É não viver na independência de Deus, amando esse mundo. não ser do mundo é não viver na conspiração que o mundo vive. E exige que você também seja um conspirador. Para poder garantir o seu emprego, o seu bem-estar, a sua escola. Eu não sou do mundo porque eu não sou apóstata. Eu não sou homem do pecado, filho da perdição. Não ser do mundo é não ser subversivo aos valores de Deus. É isso que Jesus está falando. Por isso que o mundo nos odeia. Esse cara tem que ser estirpado porque ele não é comum de nós. Ele quer ser igual o homem lá de cima, como diz na macumba. O homem lá de cima. Não, amigo, eu tenho que ficar do lado daquele que venceu. eu tenho que ficar do lado do vencedor. Eu não posso ficar do lado do perdedor. O perdedor já está conhecido. E todo mundo já sabe que assim que Jesus recolher o resto, o resto. Você sabe quem é o resto? É o nada. Você sabe quem é? Somos nós. O resto. Que não vale nada para o mundo. não vale nada. Então nós somos o resto. Nós e alguns, não é todos não aqui, tá? Desculpa a franqueza. Preste bem atenção. Jesus vai te manifestar para buscar o resto. Que resto? O resto dos odiados, dos caluniados, dos difamados, injuriados, perseguidos, presos. porque são odiados por causa da palavra. Agora leia o verso 16 e 17. Aí veja, eu como aprendi no sistema religioso errado, eu aprendi que santidade era celibato. E fiquei batendo nas pessoas. E botando as pessoas para fora. E eu não perdoava mesmo. Afinal, a doutrina era o celibato. Então eu fui extremamente corrigido por Deus. Para compreender que eu estava errado. E depois e a coragem para confessar que eu estava errado. Para pedir perdão para a igreja e para o mundo que eu tinha ensinado errado. eu podia simplesmente chegar e pedir perdão? Não. Eu tinha que mostrar as razões. Então eu passei cinco anos estudando. Para ter certeza absoluta do que eu prego. E volto a dizer a vocês. A mesma oportunidade que na caridade Deus me deu, Deus deu a todos. Houve um momento em que Deus mandou avisar a igreja que enquanto eu estivesse na garrafa todos teriam chance, oportunidade. E eu fui então aceitando. Um certo dia chegou uma visão que em 60 dias eu sairia da garrafa. Aí eu falei meu Deus que felicidade. Aleluia. Vou ficar livre. Eu já sabia que eu tinha que passar pela prisão. isso eu não teria dúvida. Vou ficar livre. Eu estava na felicidade. De repente eu me lembrei que eu estou errado. Estou errado, Jesus. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, pai. Se eu sair da garrafa os irmãos perdem a chance que o senhor está dando. Que provação tremenda. Senhor, eu recuso sair da garrafa. Eu quero que os irmãos tenham todo o tempo do mundo para não perder a sua oportunidade. Então, eu estava sendo santificado onde? Na verdade. Qual era a verdade? A minha liberdade ou a salvação dos irmãos? O mesmo que aconteceu comigo aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, a santidade não é um celibato. A santidade é a prática do que é justo, reto, digno, verdadeiro, honesto, em favor dos demais. E eu fiquei mais dois anos na garrafa. Trabalhando, operando e vivendo em benefício dos meus irmãos. Santificado aonde? Na verdade. Então, a verdade, ela gerou dentro de mim preceitos que até então eu não tinha. Principalmente sobre a misericórdia, sobre a compaixão, sobre a bondade, sobre a benignidade, sobre a longa dignidade. Gerou dentro de mim a caridade. E eu trouxe para a igreja o mistério da piedade. eu aprendi não medir, não julgar, não condenar quem quer que seja. O que eu fazia quando era celibatário? E todo mundo fazia. Afinal, a santidade é o celibato. e hoje eu posso afirmar celibato não é santidade, é soberba, é arrogância, é presunção, é querer enfiar na cara de Deus no dia do juízo que você é santo, que você nunca praticou sexo na sua vida e Deus tem que deixar você entrar lá. Soberbo, arrogante, presunçoso, altivo, falso, mentiroso, dissimulado, sem vergonha, mau caráter, com a cara na prostituição, uma internet, a mente suja, podre de tudo que não presta, mas eu sou vício, eu sou vício. E a mente? Podre. Então, eu passei por um processo muito interessante. Mas, vamos dar continuidade. Você lê o verso 17 e já vai para o 18. Vamos lá. Um, dois, três. que realidade dramática. Então, eu tive que me santificar. santifiquei a mim mesmo para que vocês também fossem santificados. E como é que eu transmiti a santificação para vocês? Através do celibato? Não. Eu transmito a santificação para vocês quando eu ensino vocês a não odiarem, a não ter mais raiva, ira, cólera, contenda, peleja, disserção, heresias. Eu ensino a santidade para vocês quando eu ensino vocês a não serem mais falsos, fingidos, dissimulados, sem vergonha, mau caráter. Eu ensino a santidade para vocês quando eu digo não meça, não julgue, não condene ninguém. Não carregue raiz e amargura, ressentimentos, mágoa, tristeza. Se livra dessa força maligna. Eu transmito minha santidade para vocês naquilo que eu vivo, naquilo que eu pratico. Convidando vocês precisam me ter como exemplo. Essa é a santidade. Lê de novo. E por eles? Eu me santifico aonde? Na verdade. Não é no celibato. Nós nos santificamos na verdade. Então, eu não luto contra a verdade. Está escrito, mas eu não aceito. Eu não faço isso. Está escrito, eu vou obedecer. Está escrito, é de Deus. Eu não criei uma doutrina. Ela está escrita. E por eles me santificam a mim mesmo, na verdade, para que eles também sejam santificados. Então, eu não estou ensinando a você a minha verdade. Eu estou ensinando a vocês a verdade de Jesus. A verdade de Deus. Amém? Tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não quer. Não tem problema. Então, você precisa saber dentro da igreja quem é que gosta, quem é que quer. Para que você também possa estar junto com as pessoas sendo santificadas. Nós estamos aqui para sermos santificados. Mas qual é o objetivo dessa santificação? verso 20. O que está escrito? Você leu 19, não foi? Verso 20. O que está escrito? Eu não rogo somente por estes. Jesus estava falando dos apóstolos. Eu não rogo só por essa meia dúzia que está aqui. Esses 11, porque um já tinha ido. Eu não rogo somente por estes, mas também... Então, não é pelo celibato. Amém, irmão? É pela sua? Vamos ler de novo? Eu não rogo somente... Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de creio. Olha, para que pela sua palavra hão de creio. Você pode crer em Jesus por milagres, sinais, prodígios, maravilhas? É o que mais se tem hoje, né? Opa, vamos talcando que lá tem milagre. O cara ressuscita o morto, o inferno já sai andando, o surdo sai falado, o mudo sai... O cego sai... Meu irmão, preste atenção no que está escrito. Não é por sinais, não é por prodígio, não é por maravilhos. Tanto que Jesus falou, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, nós não expulsamos os demônios. E Jesus lhes dirá abertamente, apartai-vos? Vós que praticais? Nunca? Então, o cara não pode crer em Deus por causa disso. Parece loucura, não parece? Loucura. Lê de novo o verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles. Pela sua palavra, onde vem. Para aí, para aí. Então, não é por voto, não é por campanha, não é por corrente, é por quê, irmãos? Pela sua? E onde é que está escrito na palavra de Jesus que nós temos que fazer voto, campanha corrente? Em lugar? Nenhum. Eu estava na prisão. Passei grandes experiências. Eu disse que eu só vou testemunhar algumas coisas de vez em quando. Essa eu vou testemunhar. Quando eles souberam que eu era pastor, pediram para me pregar. Falei, olha, eu sinto muito, mas eu não posso pregar. Mas eu responderei cada pergunta que alguém me fizer. Claro que eu podia pregar. Seria fácil. Mas eu queria um desafio. Eu gosto de desafio. Eu gosto que me façam perguntas as mais cabeludas possível. Eu gosto de ser colocado na parede. Aí um fez uma pergunta, eu respondi. O outro fez outra, eu respondi. E não ficou uma que eu não respondesse. Conclusão, quando eu terminei, estavam todos mudos. Todos. Todos mudos. e silêncio. Você não vai pregar? Falei, poxa, acabei de pregar até agora. Fiquei prestando atenção. Quem deles atentaria para tudo que tinham ouvido? Ninguém. Mas você quer ver uma coisa interessante? era só crime o dia inteiro, só jornal de crime. Tudo quanto é jornal que fala de crime, droga, assassinato. Quando se falava, então, na Maria da Penha, que alguém matou uma mulher, silêncio total. Porque o que mais tem na cadeia hoje é matadoras de mulher. mas tinha uma hora que eles faziam um silêncio. Quando qualquer pastor que estivesse pregando, chegasse a hora de, presta bem atenção, abençoar aquele copo d'água. Para aí que o pastor vai abençoar o copo d'água. E cada um pegava um copo lá. Então, todo mundo crê naquele copo? Aí eu disse, mas onde é que está escrito na Bíblia? Que Jesus está num copo d'água. Aí um cara falou assim para mim, eu acho bom o senhor fechar a boca. Falei, não posso, está errado. Jesus não está no copo d'água. Então, veja como eu provoco. Jesus está onde? Vamos lá. Você vai entender porque que eu sou perseguido. Porque tem muita gente nova na igreja. E eu vou descer o sarrafo. Todos juntos, verso 20. E já entra no 21. Eu não morro somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra vão te crer em mim. Pai, que todos sejam um como o teu, ó Pai, preste em mim. E eu em ti. E também que eles sejam um em nós. Pai, que o mundo crê no copo d'água. Então, hoje o mundo crê no copo d'água. O mundo crê no voto, numa campanha, numa corrente. O mundo crê nos sinais, prodígios e maravilhas. O mundo crê em tudo quanto é tipo de sinal, menos menos a palavra. E qual é o objetivo da palavra? Para que sejamos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, você é um com a igreja, é um com o pastor, mas não é um com a palavra. Como é que fica? Tem salvação aí, não? Tem ou não tem? Não, eu estou perguntando para o senhor de óculos. É? Tem salvação aí ou não? Não tem. É pela palavra. É aquela palavra que eu preguei lá. Tua palavra é autoridade. Em minha vida reina. Quem está reinando na sua vida é a palavra? Então, os impostores que saíram do nosso meio nunca viveram a palavra. Nunca se sujeitaram a palavra e nunca se submeteram à autoridade da palavra. Mas, como impostores enganando pessoas inocentes, se apoderaram de uma parte da revelação que eu preguei, abrindo igrejas com nomes interessantes para enganar pessoas. Mas eles não são um com o pai, com o filho e nem com o Espírito Santo. Mas como, pastor? Eles pregam a mesa? Mas não são. São impostores. Por que não são? Porque eles não praticaram? Não praticaram? Bem alto. Não praticaram? Não praticaram? Não suportaram, não sofreram, não esperaram, se irritaram, se sobreveceram, buscaram seus próprios interesses, praticaram a injustiça, se tornaram levianos, falsos, fingidos, mentirosos, corruptos, enganadores, perseguiram e caluniam o pastor que ensinou a cor. Será que eles estão unidos com o pai, com o filho, com o Espírito Santo? Estão? A não ser que o pai, o filho e o Espírito Santo se desconverteram e se tornaram canalhas, ser vergonhas, malcarazes. Mas Deus não perdoa, pastor! Perdoa na autoridade da que eu prego. Eu prego. Pastor, o senhor está doido? O senhor está se fazendo sozinho, dono da verdade? Eu estou só dizendo que a palavra exige a caridade. O que Deus é? O que Jesus é? Qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? Eu não posso negar isso, posso? Fora disso, é falsidade, gente. É mentira. Eu estou dizendo isso porque a coisa mais fácil que a serpente faz é convencer você, que está na cadeira, que eu sou presunçoso, que eu sou orgulhoso. O que é isso? Só esse cara tem a verdade? Não. Eu não sou eu que tenho a verdade. Eu pratico a verdade. A verdade todo mundo tem, vocês têm aí. Todos vocês têm, mas quantos praticam? Essa é a diferença entre eu e eles e entre eu e você. Jesus disse aquele... Quer ver uma coisa? Eu vou confirmar o que você leu aí. João 14, 17. Verso... Aqui eu vou pegar de novo. Quer ver? Leia o João 14, 21. Está vendo? O que é guardar uma palavra? O que é guardar os mandamentos? E quais são os mandamentos? Nenhum deles sabe. Aliás, todos dizem que os mandamentos é a lei. É a lei os mandamentos de Deus, mas qual Deus? Jesus disse uma coisa espetacular. Aí mesmo, em João 14, mas não precisa ir lá. Tem gente que eu não conheço aqui. Eu não conheço a senhora, eu não conheço a senhora. É tanta gente que eu não conheço. Aliás, também cinco anos e meio falando da igreja. Mas em espírito eu conheço. mas como o senhor conhece em espírito? Os irmãos me contam cada pessoa que permanece. Então, eu só não conheço na fisionomia, mas conheço a história de cada pessoa. Jesus disse no verso 6, João 14, não precisa ir lá. Eu sou o caminho. Não foi? Isso a gente aprende na escola. E? A verdade. E? A vida. Ninguém vem a paz. Ninguém vem a paz. Se não, não foi. Bom, vamos analisar se os mandamentos do Velho Testamento é o mandamento de Deus. Então, Jesus está dizendo assim, não tem beco, não tem viela, não tem atalho. Certo? O único caminho sou eu. Aleluia! Certo? Então, vai pegando aí, vai pegando. aí Jesus falou assim, além do caminho, eu sou o quê? A verdade. E se Jesus não tivesse vindo? É, jovem, você que está com RT, urbano, e se Jesus não tivesse vindo? E se Jesus não tivesse vindo, irmão? Ninguém teria? Ué, então, de quem é aqueles mandamentos lá? Depois, chamam eu de doido. Ora, hoje é o doido! Não é nada. Eu não sou do diabo. Eu não sou do capeta. Eu sou do pai, do filho do Espírito Santo. Mas não terminei ainda. Então, vamos lá. Presta bem, eu prego isso faz 30 anos, meus amigos. São 30 anos que eu levanto essas questões. Mas nem o meu antigo pastor sabia. Mas ele era soberbo. Cada vez que eu chamava ele para conversar, ele tinha uma desculpa para dizer que não podia. Porque ele achava que eu era menino para estar ensinando ele. enquanto eu escuto as crianças aqui. Se uma criança me exorta, eu escuto. Ali tem uma criança de 14 anos para fazer ainda. Me questionou um dia. Pastor. Não falei pastor. Vó. Então, vó, o senhor pode me explicar uma coisa? Explico, filha. Olha, eu achei um texto na Bíblia assim, assim, assado. Falei, lá vem espetada. E a menina me encostou na parede assim, encostou no meu ventre, o punhal e disse, então, vó. E a menina usou a palavra e me esfregou assim, eu disse, meu Deus, uma criança. Eu podia dizer assim, quem é esse menino? Quem é você para falar comigo desse jeito? Não, eu fui humilde e manso. É o que eu sou. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer criança pode me exortar que eu aceito. Mas por que que os outros não aceitam? Não é problema meu. Mas a palavra ensina correto. Então, eu sou o caminho e a verdade é a vida. Então, agora nós vamos entrar na vida. Quando Jesus disse, eu sou a vida, ele provou que ele era a vida. Mas ele provou que ele era a vida, vida eterna. Aí eu faço a pergunta, e se Jesus não estivesse vindo? Nós o quê? Do que serve a lei para nós? Deu para entender? Está entendendo? Bom, vamos terminar. Certo? Ele disse mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem? Se não? Agora pegou fogo. E se Jesus não estivesse vindo? Ninguém chegaria? Ué! Como é que fica agora o Velho Testamento? Vocês estão entendendo, irmão? Eu não sou burro. Eu sou um homem inteligente. Pastor, o senhor é um cara metido. Problema seu, você tem direito de me julgar. Mas eu não minto. Está bem? Eu vou provar de novo que eu não minto. João 5, 24. Vamos conferir. Isso tem que estar no coração de vocês, irmão. Ninguém pode enganar vocês. Eu prego isso faz 30 anos. Meu antigo pastor não sentava comigo. Eu dizia, vamos conversar. vamos conversar as coisas que eu estou recebendo. Não tinha tempo. Eu falei, tá bom. Há 30 anos, ele lançou um livro que eu nunca li e pedia aos meus discípulos e pedia aos meus discípulos que nunca lêssem. Vamos ficar com o Novo Testamento que já é o suficiente e falava para os irmãos. Olha, João 5, 24. Todos juntos. O que está escrito? Então, vocês veem que coisa tremenda. olha bem para mim, meus irmãos. Vê se eu sou um impostor mentiroso. Olha bem para mim. Vamos destrinchar. Quer dizer que João 5, 24 está dizendo que se Jesus não tivesse vindo, ninguém jamais sairia da morte para a vida. Certo? Estou errado? Se Jesus não tivesse vindo, meus irmãos, todos iam entrar onde? Na condenação. E quem levou o povo para a condenação e para a morte? Quem? Ué, como é que pode ser do Pai uma coisa dessa? Que Jesus tem que tirar nós de lá para poder levar para o Pai? Eu estou errado, irmão. Alguém tem alguma dúvida? Então, só que conhecer não é o suficiente. É o caso desses caras aí fora. Eles conhecem a revelação. Tem igreja aqui, igreja ali, igreja lá. Tudo pegando as migalhas que saem na internet. Porque revelação eles não têm. Eles não têm. Sabe por que que não têm? Porque Jesus deixou uma coisa escrita que é marcante. João 14, 21. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e... Este é o quê? Pelo que eu sei, Jesus não deu a lei. Ele deu outro mandamento. Qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Ó, todo mundo sabe. Que vos ameis uns? Assim como eu vos amei, a lei mandou jogar pedra. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Não tem nada a ver. Mas eu vou dar uma palhinha para os irmãos. O mandamento de Jesus é o Evangelho. João 12. Verso 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e... Eu não? Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar? Preste bem atenção. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem? O Júlio. Quando eu preguei e esses caras rejeitaram, eles rejeitaram a mim ou Jesus? Jesus. Presta bem atenção. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem? O Júlio. Todos juntos. Então eu pergunto, quais são os mandamentos de Deus em Cristo? Qual é? A palavra. O mandamento de Deus em Cristo é a revelação do Evangelho. Pastor, o senhor é doido? Não. Olha só. Vou dar uma palhinha. Verso 49. Todos juntos. Para aí, para aí, para aí. Vocês ouviram aí? Vocês leram direitinho? Isso aqui é só uma palhinha, tá, irmão? Só para mostrar para quem está me ouvindo agora que eles não sabem. Estão enganando os inocentes. Deus entregou a revelação a minha há 30 anos. E ao longo desses 30 anos eu venho mastigando o sofrimento para santificá-los. Na verdade. Mas presta atenção que coisa linda. Ó, 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 ó. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Todos juntos. Mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Aí eu te pergunto, tudo que Jesus disse e tudo que Ele falou está lá no Velho Testamento ou está no Evangelho? No Evangelho. Qual que é o mandamento de Deus? Hã? O Evangelho, irmão. É, o Evangelho. Eu não engano vocês, irmãos. Eu jamais poderia fazer isso. À medida que eu enganar qualquer irmão eu perco a salvação. Eu não sou servo do Senhor. Sou servo de Satanás. Mas olha. Verso 50. Todos juntos. O que está escrito? Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. A lei, ela expressa a vida eterna? Não. Então, nunca misture a lei dos anjos do Velho Testamento com o Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, preste bem atenção. Nem por isso você vai medir, julgar e condenar quem quer? Seja. João 14. Olha, eu não dei a revelação que eu tenho aqui. Eu só dei uma palhinha para vocês, tá? E para mostrar para eles que eles não sabem nada mesmo. A autoridade da palavra está comigo. Aquele que já foi membro desta igreja tem que saber que não tem salvação porque já virou as costas. Pastor, o senhor está blefando. Não blefe. Lucas. 16, 10. 19, 10. Vamos ver se o senhor está errado. Está vendo? 19, 10. Estou falando diretamente para eles que estão me ouvindo agora e para os coitados que estão sendo enganados. 16, 10, 10, 16. Olha lá. Leiam todos juntos. Olha que coisa, hein? Quem vos ouve? A voz, a mim ouve. Quem vos rejeita a voz, a mim que rejeita. Quem a mim rejeita, rejeita a Deus que me ouve. Então, o pai foi rejeitado na minha vida, o filho foi rejeitado na minha vida e o espírito da verdade que eu prego foi rejeitado na minha vida. Aí ele diz, não, nós só rejeitamos o Araújo. Ficamos com a palavra. Está valendo? Não está valendo. Mas por que que não está valendo? Vamos, João 14, de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, zela, cuida, protege, defende, é o que me ama. E aquele que me ama, que zela de mim, cuida de mim, que me protege, que me guarda em sua memória, será amado? Então, tudo está condicionado. Jesus não deixou brecha para os impostores. Vou repetir. Jesus não deixou brecha para os impostores. Falsos líderes, falsos pastores, falsos obreiros fraudulentos, como diz Paulo. Se ele tivesse deixado essa brecha, eu teria me aproveitado dela no meu antigo ministério. Teria saído com muita gente. Eu entrei no ministério, tinha quatro igrejas. Eu fui pregar no rádio. Rádio Difusora de São Paulo, melhor, Rádio Tupim de São Paulo, Rádio Mundial de São Paulo, Rádio Morada do Sol de São Paulo. Eu saí da igreja, tinha 37 ministérios. Os meus discípulos, eu disse, não vem ninguém atrás de mim, fica tudo aí. Só porque eu não sou impostor. Mas por que o senhor saiu de lá, pastor? Eles queriam que eu assinasse que um anjo era o pai de Jesus. Eu disse, não posso. E o próprio pastor Olavo, que era meu pastor até então, abriu o novo ministério da CPC. E eu estava lá. E ele anunciou para a igreja. Estamos abrindo o novo ministério. E aqui estão comigo os homens que vão seguir nessa nova missão. Eu estava sentado, que ele era rouco, tinha problema nas cordas vocais, e era eu que lia. Eu fiz uma oração. Espírito do Deus vivo. em espírito, se é a sua vontade que eu siga com o meu pastor Olavo, chamado meu pastor, que ele pronuncie o meu nome lá no púlpito, diante da plateia que está aqui. Mas se a sua vontade é que eu pregue o verbo vivo de Deus, fecha a boca dele, não deixa ele pronunciar o meu nome. E ele foi dizendo, pastor fulano. Aí falou do outro, pastor Beltrano. E eu lá orando, em espírito. Espírito santo do Deus vivo. Se é para mim seguir com ele, que ele pronuncie o meu nome. Mas se a tua vontade é que eu pregue o Novo Testamento, a palavra da verdade, da nossa salvação, em nome de Jesus, não deixe ele pronunciar o meu nome. E ele continuava dando o nome do fulano, do Beltrano e do ciclano. Até que, por último, só sobrou eu, que ele não tinha anunciado. E para a glória de Deus Pai, as pessoas começaram a gritar, pastor Olavo! E o pastor Araújo! E ele ficava assim no puto. E o pastor Araújo! E ele, e eu lá, Espírito santo, não deixe ele falar o meu nome. Espírito santo, não deixe ele falar o meu nome, que eu vou pregar o Novo Testamento. Ele só vivia pregando o velho. Ele não conseguiu pronunciar o meu nome. E aqui dentro da igreja, não sei se hoje tem, amanhã de manhã, com certeza tem. Quem já viu a irmã Carme confirmar isso? Levante bem a mão. Muita gente estava lá naquele dia. Então, eu não vim para ser mentiroso, irmãos. Amém? Eu tive chance de ser rebelde, conspirador, desobediente, subversivo. Eu não fui. Eu cumpri a verdade até a hora de Deus. Quando Deus me deu essa liberdade, então eu segui com o Novo Testamento para ensinar vocês isso aqui. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado? Todos juntos. E eu amarei, e o irmão que está a terra aí. Aí é que está. Então, o pai e o filho têm que se manifestar na vida daquele que guarda. o pai e o filho têm que se manifestar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Mas quem é que está se manifestando na sua vida? A ira, a cólera, a murmuração, a contenda, a peleja, a dissensão, está se manifestando na sua vida? A inveja? quem está se manifestando na sua vida? As redes sociais, o Tinder? Os badus da vida? Quem está se manifestando? A mentira, a falsidade, o fingimento? A perseguição, a calúnia, a difamação, como os meus perseguidores fazem comigo até hoje? e dizem que tem um pai, você acredita que tem? Então, meus irmãos, eu vim nessa noite dizer para vocês que eu não sou o impostor, mas também não vou aceitar a impostura. E o mais grave, verso 22, diz Judas, não os escariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar? Vai manifestar? E não? Mas peraí, mas por que o pai e o filho se manifestam a nós, não ao mundo? Porque o mundo, perdão que eu vou explicar agora, o mundo, as pessoas que estão no mundo, que estão se convertendo, elas não têm discernimento quem é o pai nem quem é o filho. É dentro da igreja, é na vida de comunhão plena que a gente revela o pai e o filho, revela a piedade que é o filho e revela a caridade que é da convivência. Então, nós recebemos a manifestação de Deus para o nosso viver, não para o mundo, porque o mundo não aceita o pai de maneira nenhuma. Deu para entender? Olha o que Jesus respondeu no verso 23. O que Jesus respondeu e disse? O Senhor quem me ama guardará a minha palavra. Guardará os meus mandamentos, minha palavra, minha doutrina, meus ensinos, minhas instruções. É isso que Jesus está falando. E logo em seguida ele diz, e meu pai? Você acha que o pai e o filho fazendo morada vai criar divisão? Vai? Contendo a peleja de sessão? Você acha que o pai e o filho viveria para caluniar o pastor Araújo, difamar, injuriar, perseguir, processar o pastor Araújo? Então esses caras não têm nem o pai nem o filho. Mas eles têm o espírito do engano, da mentira e da falsidade para enganar quem? Os inocentes que não sabem nem quem é o pai nem quem é o filho. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Por quê, meus irmãos? Está escrito, olha lá. Quem não me ama, verso 24, não guarda? Esses caras nunca amaram Jesus. Eles amam o dinheiro. Envelope nas cadeiras. Esse que eles amam. Eles amam as pessoas por dinheiro. Aqui é o contrário. Então, meus irmãos, quando eu deixei a prisão, muitas pessoas acharam que eu ia chegar aqui pedindo um pinico. Ora por mim. Necessito da oração de vocês. Por favor, estou acabado. Acabado, quebrado, arrebentado. Sufri tanto lá na prisão. Vocês não ouviram nada e não vão ouvir nada disso. Mas por quê? Porque o pai estava comigo. Ele mandou avisar que eu ia passar por um crivo mas que não era para mim me preocupar que ele estaria comigo. Que apenas iria se cumprir na minha vida a profecia. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 2, não precise lá, eis que o diabo lançará alguns de vós por dez e de fato eu fiquei dez dias por isso. Porque era um propósito divino. E naquele propósito divino eu extraí muita sabedoria, muito entendimento, muito discernimento para pregar no tempo oportuno. Então eu não vim aqui, irmãos, perdão a expressão, pedir pelo amor de Deus para vocês ficarem aqui. E como eu disse naquela noite, eu não preciso de ninguém, eu preciso de Jesus. Você é Jesus, eu preciso de você. O pai e o filho se manifestam na sua vida, eu preciso de você. Mas se o pai e o filho não se manifestam, eu não preciso. estou errado, irmão. Então, eu quero instruí-los. Eu fiz nas minhas viagens missionárias agora duas gravações, quatro horas, continuando aquela pregação quando eu deixei a prisão. E para isto, o filho de Deus se manifestou para desfazer. Então, são quatro horas de pregações que vai ser transmitida aqui na igreja, mas não vai passar na internet. Mas por que, pastor, não vai passar na internet? Porque eu não vou dar pérolas para fora. Os nossos discípulos que estão espalhados pelo Brasil, eles vão receber a revelação. Mas o ponto central da revelação é por que tem gente que está na igreja 10, 15, 20 anos e não muda? Por que a pessoa ainda continua soberba, arrogante, altiva? Por que ela continua irada, preguiçosa, falsa, fingida, dissimulada? Que é isso que vocês vão ouvir. Porque Jesus ainda não desfez as obras do diabo. E se Jesus ainda não desfez as obras do diabo, é porque você está tornando Jesus incompetente, incapaz, impotente. E você está dizendo assim, diabo, eu gosto de você, não sai de mim, não. Vocês querem ouvir essa pregação? Então, vocês vão ouvir secretamente. se Jesus não desfez as obras do diabo na sua vida, é porque o diabo ainda está sentado no seu coração, no seu trono. Eu não posso mentir. Amém, irmãos? João disse, feliz, ninguém quem pratica é justo assim como ele é. Quem não pratica a justiça não é de Deus, irmão. Mas, espera aí, qual justiça, pastor? Porque na Bíblia fala de duas justiças. E eles não sabem, os meus perseguidores não sabem. os ex-membros dessa igreja também não sabem. Se soubessem, não fariam o que fazem. Então, não vou dar essa pérola para eles continuar enganando as pessoas, dizendo que eles têm a revelação. E, para encerrar, Mateus 10. Jesus pregou a parábola do semeador e foi embora para casa. Aliás, Mateus 13. Então, eu quero que vocês entendam, eu não sou egoísta, eu sou um imprudente. Amém? Preste bem atenção. Terminou de pregar e falou para o Parábolas e seguiu para casa. E quando chegou em casa, os discípulos muito sentimentais, muito sentimentais, com dó do povão, preocupados com o povão, meteram Jesus na parede. Olha lá, verso 10. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe. O que eles disseram? digam-lhe. Digam-lhe. respondendo, disse-lhes, mansa e humildemente, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Vocês querem conhecer esses mistérios? Não. Então, irmãos, cumpra a palavra. Eu não vou dar os mistérios da revelação na internet. Amém, irmãos? Não vou dar, porque vai servir só para eles continuar enganando as pessoas. Veja, porque aquele que tem se dará. Tem o que, pastor? Aquele que tem fidelidade, lealdade à doutrina, obediência à doutrina, aquele que pratica a doutrina, se dará e terá realdança. Mas aquele que não tem lealdade, não tem fidelidade, não tem obediência, não pratica até aquilo que tem ele será cheado. Vocês não sabem, amanhã eu vou continuar. Vocês sabem quanta gente já abriu igreja aqui em São Paulo, Carapicuíba e todo o Brasil com as revelações que eu prego? Muita gente. Amanhã eu vou abordar um pouco isso. Então eu peço a vocês, zerem das suas próprias vidas. Se o pai e o filho estão na sua vida, através da prática da palavra, você saberá se eu sou um impostor ou não. Mas também saberá todos os que são. porque quando o pai e o filho estão em uma pessoa, ele manifesta a realidade pela sua palavra. Então, faça do seu coração um trono para a palavra. E então você saberá que a palavra é o evangelho. E no evangelho se descobre de fé, como está escrito, mas o justo viverá. Você não encontra a fé lá na lei, só encontra a fé no Novo Testamento. No evangelho. O evangelho é o mandamento de Deus. Vocês entenderam hoje? Então, abaixe sua cabeça. e converse com o Senhor você mesmo. Diga a Ele, Senhor, eu tomo posse desse mandamento. Eu não estou vindo aqui somente para ser ouvinte esquecido, mas estou vindo aqui porque eu quero praticar a Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra. Eu quero retê-la em meu coração. Eu preciso e necessito que o Teu Espírito e a Tua vida que se manifesta pela palavra esteja dentro de mim. A Tua palavra me cura, ela me sara, ela me liberta, então eu preciso do Senhor. Vem, Senhor, pela Sua palavra, fazer morada em meu coração. Ela é vinda, ela é Espírito, ela é verdade, ela é o caminho, ela me conduz ao Pai. E eu quero estar com o Pai para sempre, vivendo desde já a caridade de Deus. E assim, cumprindo esse propósito, no dia do juízo, eu não terei medo, nem insegurança, não terei dúvida, mas certeza absoluta de que eu estou no Pai e que o Pai está em mim e assim como Ele é, eu também quero ser e vou ser neste mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? irmãos? Então, se você tem que se ajustar, pedir perdão para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, porque você não tem suportado, sofrido, esperado, tem se irritado com o seu irmão, com a sua irmã, faça isso, vai ser bom para você mesmo. Amém?